Deixar a vaca perto dele, que é melhor, né? Ei! Hollywood! Fala, galera! Começa isso aí! Caramba, mano! Que até eu sou até eu aqui agora! Comecei! Fala, galera! Galera, é o seguinte, tô rouco! Ó! A garganta inflamou, muita chuva! E agora tô parecendo um velho falando! Vocês viram aí? Tá fácil, não! Seguinte, hoje não vai falar há pouco! Estamos indo pro serviceiro ali, ó! Copinho gerente tá aqui! E aí, galera! Beleza? Beleza! O cavalo araçado aqui, galera! A gente tá indo pegar a tropa pra pegar um boizão ali que tá doente! Que é o nosso boizão Hollywood! Hollywood! O que aconteceu? Ah! Ele deu bicho, né? Deu... Esse dia tinha dado bicho na... Na orelha! Aí, né? Fez medicamento aí... Como escorreu muito sangue, eu acho que sentou mosca, né? Aí fez uma ferida pra baixo da orelha também e pegou bicho de novo! Olha só! Agora nós vamos lá buscar o Hollywood na outra fazenda! Então vai acompanhando o canal, vai dando like! A gente tá louco pra montar nos touros de rodeio, mas a chuva aqui, galera! Não tá deixando! E aí, muita chuva! Acabei ficando na chuva! Já inflamou a garganta! Tô rouco! Mas se Deus quiser vai melhorar! Mas o serviço não para! Não pode parar! A gente vai pra fazenda pegar o touro Hollywood! Curar ele! E a gente tá esperando pra montar nos touros de rodeio! Essa semana ia ter um rodeio aí, mas não aconteceu porque muita chuva também! Tem a safra nova pra mexer, mas muita chuva também! Vamos esperar assim que as chuvas melhorarem! Não quero que pare, porque chuva é benção! Mas dá uma trégua, nós vamos montar nos boizão aí e o bicho vai pegar! Tem muito boi pra mexer, né, Gê? Tem bastante, hein? Tem muito boi parado, muito boi pra mexer! E o campeonato vai começar! Então a gente já tá trabalhando aí com os touros pra fazer a cerveceira! Bom! Nós vamos ensinar a tropa e vai partir pra fazenda no mato! Bora lá! Galerinha, nós viemos ver os touros aqui, ó! Dá uma conferida! O Hollywood não tá aqui, a gente vai pra outra fazenda ver ele! Mas os boi tá bem bonito, né, Cupim? Tá bonito, graças a Deus! Tá bem tadinho! Eles estão de férias, porque agora é época de temporada que não tem rodeio! Mais! Tão bem bonito, ó! O... 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 Solidão! Tá bem grande! Fé aqueles aí, Cupim, pra me mostrar pra turma! Solidão virou boi! O boizinho tá rodando agora! Olha só! São aqui os garrotes no voo! O elboi é uma máquina! A gente precisa montar no elboi essa semana aí! Tá louco pra montar nele! Pra dar um treino! Ele quer mesmo que a gente monta no elboi! Olha só que o boi mais bonito, galera! Forte! Sadio! E pulador desse jeito, eu não sei! Não tem igual aqui na nossa cia! Aqui tá o... Americano! Americano lá, ó! Subzero! Tá aqui também! Solidãozão! Virou um boizão bom! E aqui os garrotes que quebrou a perna, que era de rodeio! Olha como é que tá o 007! Tá bonito! Tá grosso! 07! Olha só! Tá virando o boizão, hein, já! Vai sair nele? Deu uma pegada nesse boi aí agora! Aí o... Nossa! Império tá grosso! Aqui tá as máquinas, né, galera! Império, Praia de Sogra! Velho Barreiro! Lá tá o Xonadão! Os bois tão bem bonito, sadio! Descansando aí! Férias, né! Férias porque o rodeio deu uma parada! Mas logo volta! Bom! A gente vai pro serviço agora! O serviço é lá na... Na outra fazenda! Engrossou! Esse boi aqui tá bem sadio! Bem bonito! Esse boi vai ser pulador, viu! Xonadão aí vai ser pulador, galera! Boizão bem bom! Bom! A gente tá doido pra mexer com esses boi! Vamos ligar pro Matheus Braga hoje! E falar com eles! Senão a gente pode levar os touros lá! E organizar os meninos pra montar também! E aí a gente vai pra cima com esses touros! Agora a gente vai viajar pra outra fazenda! Numa cavalgadinha aí! Suave, tranquila, no serviço! Vocês vão acompanhando, vendo o nosso trajeto! E aí vai curar o Hollywood! E depois voltar pra casa! E aguardar o dia de montar nos touros! Que a expectativa é bem grande! Bora lá! Comenta! Deixa o like! Vamos viajar! Galera! Estamos chegando na fazenda! Hoje eu tô sem voz! O cupim vai narrar o serviço! É galera! Hoje estamos chegando na fazenda! Vou traduzindo! Vai! Fala que eu vou! A gente vai! A gente vai! Procurar o Hollywood! Procurar o Hollywood! Procurar o Hollywood! Mas o Hollywood já tá aqui! Próximo! Mas o Hollywood já tá na porteira! Já sabia que nós ia curar ele! Galera! Ele tá ali ó! Fala galera! Ele tá ali! Fala galera! Ele tá ali ó! Aí! Galera! Minha voz tá bem ruim né! Vocês nunca viram assim! Mas devem trabalhar! Mesmo doente! Seguinte! A porteira tá aqui! O Hollywood galera! Tá com sinal de bicho na... No pescoço! E aí vai ser muito fácil esse serviço hoje! Então! Mas o que que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte! Se você já quer fazer o de guvão! Nós temos duas opções aqui galera! Ou fechar ele no curral! E fazer a aplicação de vermífico e também incidental! O lepecide nele! Ou tem um modelo novo pra ser utilizado quando não tem curral! Chama de tiguvão né Cupim! Exatamente galera! Olha lá! Ele já vem vindo aqui ó! Hollywood vem! Hollywood! O de guvão é uma espécie assim! Quando você não tem curral você precisa curar um boi! Igual é o caso aqui! E aí você pode fazer a aplicação jogando esse remédio! Hollywood vem! Hollywood! Fazer esse remédio de aplicação por longe! Pela seringa! O Cupim vai! Hollywood! Hollywood! Vem! Hollywood vem! Ele tá bem de boa! O Cupim vai demonstrar como é que vai fazer essa aplicação! Como ele tá manso! A gente vai chegar perto dele e jogar o remédio né Jean! Exatamente galera! Quando você tiver um problema desse galera! Ah não tem curral! Uma vaca bichou! E eu não consigo curar ela! Você vai fazer isso aqui ó! Diguvão! Diguvão! Custa apenas quantos reais? 49,90! 49,90 reais! Você pega aqui! É um veneno! Ele é bem forte! Você tem a dosagem nele todo aqui ó! E aí tá falando assim! Indicação modo de uso! Vale o cartucho da bula! Cuidado converter produto fora de alcance de crianças! Tal, tal, tal! Aqui ó! 1 ml de dose! 1% de dose! 10 ml! Conforme o tamanho do animal! Então! 3 ml a 10 ml! Conforme o tamanho do animal! Cupim! E aí! O que você vai fazer? Fazer! Fazer uns 20! 20! Galera! É jogado no fio do lombo! Então! Aqui! Você vê! É um vidrinho de perfume! Tem um medidorzinho aqui ó! Hã! Tá vendo? Mas aqui! Como! Tá no meio do pasto! É! Marruco! Então você não pode confiar muito! Então não vai na seringa! Que a seringa alcança mais... Mais longe! Mais pressão! Mais longe! Eu vou descer pra... Pra poder colocar! Se não cai muito na... É galera! E esse veneno aqui é por contato! Não é de aplicação! Ele é de contato! O que que é contato? Você põe no couro do animal e faz todo o efeito! Digo vão! Isso é muito bom! Você vê como sacoalhou! Ah! Acho que não é necessitado não né! Talvez chacoalhando de lá até aqui! Olha! Olha só galera! É um veneno! Aí ó! Você já tá fedendo agora! Diz que... Faz mal até pro ser humano né! Diz que daqui brocha os homens! Brocha? Diz que brocha! Olha lá! Você quer ir quase com a agulha ou sem agulha? Não! Faz o seguinte! Você vai fazer a aplicação! Eu? Eu sou alérgico ao veneno! Você sabe né galera! Você não sabe! E esse veneno? Mostra pra turma aí! Galera! Digo vão! É muito bom! Mas você vai... Não é aplicar tá! É larvicida, mosquicida e abernicida! E piolhos também! Piolho e cida! Olha que bom! Aí de longe você faz uma aplicação! Cai no lombo do animal! Começa a morrer todos os bichos! Vamos lá pro serviço! Galera! Seguinte! O gadão tá vindo aqui ó! Tá bem bonito o gado! Isso aqui eu falei pra vocês! É uma fazendinha! Que o pessoal dispensou da cana! E aí não compensa mais formar! A gente alugou! E aí vai formando naturalmente aí! Com o gadão em cima! Depois tira o gado e forma! Tem bastante braquiada! Bastante gado também! Bastante viziro novo! Bastante gado! Graças a Deus! O Hollywood tá ali embaixo! Seguinte! A gente vai agora atrás do Hollywood! Colocar a câmera na cabeça do cupim gerente! Você põe na cabeça cupim! Vai! E aí nós vamos capturar ele agora! E aí nós vamos capturar ele agora! Cadê? Cadê? A onda ponta do rabo branco? Não, não é não! deixar a vaca perto dele que é melhor né ai 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 joga a vaca lá com ele ai vovô ai ai tá aqui o cavalo ali hoje ali hoje se ele sair aí é até melhor um pouco com um pouquinho para sair ali hoje ali hoje ali hoje você é manso rapaz quer fazer graça tá com dois buracos de bicho não já fez 20 ei ei ali hoje ali hoje ali hoje é 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 tá tá feita galera np rapaz serve vai amanhã tá tudo seco olha só galera aí esse vídeo ficou mais vídeo top para vocês que é como curar boi brabo de Guvão ó e assim esses que está na fazendona e largados não tem curral e aí o boi não deixa pegar Faz esse remédio aí que é 100% garantido, né Cupim? Ah, já fez já uma vez E no outro dia Tava seco já Bom, mas bom mesmo Bom, fica a dica pra vocês aí Se vocês quiserem curar touros É assim que a gente fez com o Hollywood Ele tá com dois buracão na barbela Dá um zoom lá, editor Deixa eu abaixar a cabeça Tá incomodado, ele só tá no canto Mas Já tá sarado O Hollywood O touro da Cid Rodeus Ordã Foi curado com o remédio de guvão Vamos deixar ele quieto agora Senão ele vai começar a avançar E o serviço foi concluído com sucesso, graças a Deus Ninguém se machucou O touro tá curado E é isso, agora esperar Amanhã a gente volta aqui de carro De moto pra ver se tá tudo bem com o touro Se tiver bem, ótimo, se não A gente cura novamente Mas eu creio que não vai nem ter problema nenhum, né Jean? Ah não, aí já Tá solucionado Você sentiu que pegou bem o remédio? Não, pegou Todas as asas, tudo? Hã? Todas as asas, explicação? Todas? É Pegou bem Olha só Um remédio desse que eu não conhecia Jean que me apresentou E fazendo resultado aí Bom galera, então é a dica Se vocês tiverem uma novia Que tá com bicho Um boi brabo Que tá aí desse jeito Ainda bem que o Hollywood é de rodeio É um pouco mais manso Porque se fosse um marrocão Nelorão Como é que nós íamos pegar Se fosse um marroco? Ah, se fosse um marroco Ia ter que trabalhar bonito Um dois ali Um distrair o boi O outro chegar É Porque como tá O capim tá bem harto O cavalo não tem a mesma Agilidade, né? Isso De sair do boi Assim Então gente Se for um marroco mais brabo Tem que pegar os dois juntos E fazer o serviço E tirar a atenção do boi O outro joga, né? Mas é isso galera A gente trabalha junto Esse é o nosso serviço Serviço da roça Serviço da pecuária Tá dando tudo certo O pasto aqui, ó Aqui antigamente era cana Igual é do lado de lá Aí o menino entregou pra cana Arrendou pra gente E hoje tá muito caro Pra formar Voltar a formar pasto Ninguém consegue Então a gente arrendou O pasto aqui Desse jeito E aí vai formando com o tempo E depois o cara vem Passa uma gradinha Vai formando Porque jogar semente e adubo hoje Na pecuária Como se diz o Duvardo Matiel O pecuário tá abandonado, né? Oi? Como diz o Matiel O pecuário tá abandonado Não, o pecuário acabou 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 Só nós mesmo que Incentiva o Brasil Que não pode parar Que é a única coisa que a gente sabe fazer E a gente vai continuar Galera, se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Achou que o remédio faz Diferença Digo vão Pro boi que não tem curral Pro boi que pegou bicho no passo Faça sua aplicação Que é muito bom Muito like, muito vídeo Até o próximo vídeo, galera Um abraço E agora a gente vai pra Alvorada Fazer um churrasco Puseram vocês lá Valeu E agora a gente vai pra Alvorada